E aí galera, beleza? Como é que tá tudo em ordem? Felipe Açúcar Live aqui com vocês, finalmente aqui, Instagram atualizado, vamos ver se não aparece nenhum problema por aqui, se eu não desconecto do nada, porque esses dias eu tava aí tentando me conectar no Instagram Live e tava desconectando do nada, assim, essas coisas assim de louco. Fala aí pessoal que tá entrando, Crisalida, Valebermonte, Bem Messias, firme e forte aí sempre nos lives, Anderson, fala aí Brian, como é que tá? E aí Sebas, que mais louco, tudo bem? Tudo beleza? Então galera, fiz aí com vocês, deixa eu tirar essa música aqui rapidinho, aqui e baixar um pouquinho. Fiz aí a proposta de fazer qualquer pergunta pra mim, pra eu responder aqui no Instagram pra vocês, ok? E na medida da conversa aqui vai saindo mais assunto, mais perguntas, mais dúvidas, mais conteúdo aí pra vocês, beleza? Fala aí Alex Vidal, Catita, César Magallanes, Josh, fala aí, tudo em ordem, valeu aí pela presença de vocês aqui no live. Hoje eu estarei respondendo várias perguntas em geral, ok? Pra vocês, então quem quiser fazer pergunta, como outras pessoas já deixaram aí as perguntas, só é clicar na interrogação que está aí do lado da caixinha de comentários e fazer a sua pergunta, beleza? E eu estarei respondendo aqui pra vocês. Eu conectei um pouquinho mais cedo pra testar aqui a conexão, né? Pra ver se tá tudo em ordem, tá tudo beleza? Pra galera aí ir chegando aí já se organizando, né? Como é que vocês estão? O que é que aprenderam essa semana? Palavras novas, seriado novo, filme novo, gente nova, cidade nova, planos novos. Conta aí. Nossa, uma sede brava aqui. E aí pessoal, pessoal, belezinha? Como é que tá? Eduardo, José Miguel Cardona, e aí você? Beleza, cara? Tava vendo seu comentário aqui sobre o curso completo, cara. Tava morrendo de rir. Boa energia, valeu. Bacana isso. É muito bom porque a energia positiva atrai, a energia positiva é impressionante. Como tem vezes que você chega em lugares que as pessoas são super baixas na energia e você fica, nossa, caramba, que pessoa aqui, tô tirando minha energia, sabe? Eu quero estar longe dessas pessoas. Não é o caso de José, José é uma pessoa bem animada, bem bacana, da hora. Então, galera, deixem as suas perguntas em geral aí, o que vocês quiserem perguntar, ok? Esse live vai ser pergunte-me o que quiser, ok? O que você quiser perguntar, pergunte aí. Não aqui nos comentários, mas você, do lado dos comentários, tem uma caixinha onde você clica na interrogação e você faz a sua pergunta, ok? Então, oito horas em ponto. Vamos começar aqui a responder algumas perguntas do pessoal. Ok, vamos lá. Olha aí, Rubem. Ah, Filipe, um pouco chato. Um pouco chato. Eu acho que você tá usando essa palavra como se fosse aburrê-lo, mas nem sempre vai ser a mesma coisa, ok? Eu acho que você queria usar aí, tipo, Filipe, um pouco entediado, tipo, ah, aqui, tipo, ah, entediado, sem vontade, porque eu tô esperando o resultado da prova do Self-Bride, ok? Beleza? Galera, é o seguinte, vamos lá, ok? Vamos responder perguntas aqui com vocês. Eu vou fazer esse live bem rápido aqui. Vinte minutinhos, trinta minutos, eu sempre passo mais tempo. Ok, vamos lá. Nossa, tem um montão de perguntas. Caramba. Ok. Vamos começar por essa aqui. Quando você vem pra Costa Rica? Ok, quando eu irei pra Costa Rica? Meus amigos e amigas da Costa Rica, ticos e ticos, pessoas que eu quero tanto do meu coração, eu estarei na Costa Rica em dezembro, ok? Esses são os planos, passar um tempo aí, pelo menos passar o Réveillon na Costa Rica, ok? Passar o ano novo. E, olha só, perguntaram aí quando é que você vai pro Chile. Em três semanas eu estarei no Chile, em Santiago. Provavelmente eu vou fazer alguns encontros aí com o pessoal, galera animada do Chile. E entre em contato comigo, se você está em Santiago, pra gente fazer um encontro de português, ok? Vai ser uma coisa bem descontraída, bem relaxada assim, tomar uma cervejinha e conversar muito, beleza? Vamos lá. Então, respondido aqui quando você vem pra Costa Rica, dezembro. Outra pergunta. Ok. Quando você vai vir pra Santiago? Ok. Já acabei de responder essa. Pessoal, pode fazer as perguntas aí do lado da caixinha, no comentário, ok? O que Felipe curte mais? Chá, café ou chimarrão? Nossa. Essa é uma... Hum... Eu acho que café. Eu acho que café é porque é tipo uma coisa mais fácil assim de consumir. Imagina. Em chimarrão, eu parei de tomar um pouco de mate, porque estava acelerando muito meu... Estava dando taquicardia, taquicardia. Assim, estava muito acelerado. Então, eu dei uma parada com chimarrão. Mas, praticamente todos os dias eu tomo o velho cafezinho colombiano, que é uma maravilha, ok? Fala aí, Rubem, Fábio, que está entrando por aí, Eluiz, Lopes, quem mais está entrando por aí? Rony, Leidy, Esmael, fala aí Esmael, outra vez por aqui, que bom. Bom ter a presença de vocês aqui, ok? Vamos lá, mais perguntas. Ok, olha só. Passarei três meses... Três meses no Brasil fazendo voluntariado. Onde você me recomenda ir? Depende sim, ou seja, cada pessoa tem um gosto diferente. Eu, particularmente, gosto muito do sul do Brasil. Sendo que o nordeste do Brasil tem a fama de ser um pessoal mais amável, mais acolhedor, mais animado, entendeu? O pessoal do sul é um pouco mais quieto, um pouco mais ali, tipo... Não é tão como falam aqui na Colômbia, com fiaçula, assim, como de amigos. É bem, não me caça, não sei o que. Com as pessoas do nordeste. Então, cada um aí, dependendo da sua preferência. Vamos lá, mais perguntas chegando por aqui. Quantos anos você tem? Mas vocês têm uma curiosidade de saber a minha idade, né? Meu boné é de quinta, mas... Tira uns... Cinco anos, meu, ok? Eu tenho 31, ok? Agora, em outubro, 32. Vamos lá, próxima. Quando é que você vem para o Chile? No Chile, ok? No Chile eu estarei em três semanas, ok? Segunda semana de julho eu estarei no Chile. Perguntou aqui, Edith. Você faria uma viagem mochilando com seus alunos? Uh, não sei. Eu sou muito independente quando eu estou viajando. Eu gosto de fazer as coisas da minha forma. Eu sempre estou acostumado a viajar sozinho. Então, se uma coisa está boa para mim, maravilha. Se está ruim, se eu tomei uma decisão negativa. Eu fui o único prejudicado. Então, não tem nenhum problema. Eu não sei. Eu acho que seria outro tipo de viagem. Poderia viajar. Não sei, não sei. Eu nunca viajei com mais de uma pessoa por muito tempo. Eu nunca viajei com ninguém assim, tipo... Uma semana e meia, duas semanas. Então, eu sou tipo solo. Motileiro solo. E sempre acompanhado, né? Sempre que você viaja, você conhece muitas pessoas. Vamos lá. Vamos lá. Mas, galera que está entrando aí, pode deixar as perguntas aí do lado do comentário, ok? Ok. Você vai ficar em hotel ou casa de amigos? Ok. Geralmente, eu gosto de ficar hospedado em hostales, em albergue. Porque eu conheço mais pessoas, fico mais tranquilo, tenho mais liberdade, ok? Então, eu prefiro assim. Ok. Vamos lá. Seguindo aqui as perguntas. Galera, manda aí, pergunta rapidão. Quando em Buenos Aires? Perguntar aqui. Em Buenos Aires eu estarei em... Julho, agosto. Em setembro. Começo de setembro eu estarei em Buenos Aires, ok? Espero ver vocês outra vez no encontro de português que a gente fez. Foi muito bacana, muita risada. E a galera de Buenos Aires, nossa, muito bom. Eu até gravei um vídeo falando sobre a minha segunda experiência indo para Buenos Aires já falando espanhol. Quando eu fui para Buenos Aires a primeira vez, eu não falava espanhol. Foi uma experiência super negativa. Mas depois tudo se ajeitou quando eu fui com a melhor atitude falando espanhol. Vamos lá, próxima. Maria, quando você vem ao Brasil e ao Rio de Janeiro? Eu estarei no Brasil em outubro, ok? Começo de outubro eu estarei no Brasil ou final de setembro. Em São Paulo e no Rock in Rio. É claro, no Rio de Janeiro, né? Vamos lá ver umas bandas de rock pesadas assim da minha infância para eu gritar como louco. Vamos lá, vamos lá. Mais perguntas por aqui chegando. Valeu, galera que está participando. Ei, você. O que é isso, cara? Fazendo essas perguntas assim tão pessoais aqui na internet, cara. De qual país é a sua última namorada? Namorada, namorada. Minha última namorada foi no Brasil, cara. Com uma relação super amorosa, super uau. Estava quase que me casava já. E depois eu resolvi mochilar pelo mundo e tudo acabou, né? Eu fui fazer minhas viagens e depois disso a vida deu uma reviravolta totalmente diferente. Ah, aproveitando aqui, eu queria perguntar para vocês. Vocês gostariam que eu fizesse um live aqui só falando de viagens? Só falando sobre experiências, sobre dicas que eu posso dar para vocês. das viagens que eu fiz, tanto na Europa, como na América Latina e na Ásia. Se vocês gostam dessa ideia, eu poderia gravar em um live respondendo várias perguntas para vocês, ok? Dessa mesma forma que eu estou respondendo aqui para vocês. Vamos lá. Quando em Uruguai, quando eu estarei no Uruguai? Não sei. Faz muito tempo que eu fui no Uruguai. Mas eu gosto muito do Uruguai, muito bacana. Tive boa experiência com as pessoas do Uruguai, maravilha. Muito bacana. Ok, a galera está pedindo vídeos sobre experiências viajando pelo mundo, né? É coisa que já tem o quê? Quantos anos que eu estou viajando já? Porque eu não estou no Brasil. Eu fui embora do Brasil em 2012. Sete anos viajando. Nossa. Ou seja, não tem coisa material assim. Tenho minha moto aqui, mas vendo, vou embora. Essa é a coisa simples. Ok. Outra pergunta. Tipo, se você quer falar que uma pessoa... Se você quer falar, eu gosto muito de você. Tipo, no sentido de eu quero ter mais alguma coisa com você. Então, você falaria, eu gosto muito de você. Ou seja, para ser mais que minha amiga. Eu pareci mais que meu amigo. Mas se você falar, eu gosto muito de você. Tipo, por quê? Porque essa pessoa é divertida? Porque essa pessoa gosta de conversar? Ou porque essa pessoa conectou na mesma hora? Então, quando você fala, eu gosto de você em português, não quer dizer que é tipo, eu te amo, meu amor, não sei o quê. Porque quando eu falei aqui na Colômbia, é, me gustas. A menina ficou... Eu até falei isso no vídeo. A menina ficou tipo, ai, como assim? Ou seja, eu não sabia, não sei o quê, como que me gusta, como que eu te gosto. E eu como, é, 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 não é isso que eu estou falando. É tipo, me cais bem. Ou seja, cuidado, ok? Vamos lá, próxima. O que é biche? Biche? Será biche? Será com V? Biche? Como biche? Como de biche, Maria? Como que, uou? É tipo, começa a chover bem muito, assim. E eu falo, biche, caramba, que chuva. Ou quando alguma coisa quase aconteceu, eu falo, biche, quase. Biche. Ok? Ok, vamos lá. Perguntem aí do lado do comentário, ok? Na interrogação. A gente tem mais dez minutinhos para responder aqui várias perguntas de vocês. Nossa senhora. Caramba, tem muita pergunta, tem muita pergunta. Ai, caramba, cai. Deixa eu ver aqui. Quando você estará em Bogotá? A gente precisa de um encontro de português. Se você é de Bogotá, entre em contato comigo para a gente juntar um grupo bacana e fazer um encontro em Bogotá, ok? Porque eu nunca fiz encontro em Bogotá, eu só faço aqui em Meridim. Mas entre em contato comigo e a gente pode começar a organizar alguma coisa. Vamos lá. Isso que pega, você quer ser meu namorado. Vamos lá. Just, entendo mais ou menos uns setenta por cento de português, mas não consigo falar sem sotaque. Recomendações? Ok, se você entende setenta por cento, você entende setenta por cento, mas você não consegue falar sem sotaque do seu país de origem. Mas o fato de você falar com o seu sotaque faz com que as pessoas não entendam o que você está falando, porque se isso for o caso, aí sim tem um problema, ok? Você tem que melhorar a pronúncia. Pronúncia da palavra e depois o sotaque, que é tipo dar aquela polida no idioma, ok? Para que você possa soar... É o caso que eu falo soar. Eu falo soar mais brasileiro, mas chegar no sotaque brasileiro cem por cento é muito difícil, ok? Muito difícil, porque eu como brasileiro, qualquer deslize, qualquer coisinha que você cometer de erro, na mesma hora eu já me dou conta que você não é nativo. Você não é nativo, você cometeu um erro, você falou, você cometeu, você falou uma frase, ou você pronunciou uma palavra da mesma forma que uma pessoa que fala espanhol pronunciaria, ok? O que é sotaque? É el acento. Ok, seguindo aqui, mais perguntas, ok? Ok, é... Filipe, fala aí, qual foi o seriado brasileiro que você mais curtiu no Netflix? Eu assisti 3% e eu gostei muito, até quando eu parei, eu fui no final da primeira temporada, daí eu parei, porque eu estava ocupado com outras coisas e eu não continuei a ver os vídeos, mas 3% é bacana. Eu fiz uma publicação no blog com oito seriados muito bons, inclusive está aí nos highlights dos destacados no meu perfil no Instagram, você pode encontrar seriados em português, ok? Clica lá e pá, você vai encontrar várias coisas. Joel, what is sotaque? It's the accent. It's how people talk. Ok, I have the struggle. I understand português, but I can't speak the language. Ok, o problema, o problema, ou seja, primeiro é a compreensão, ok? Primeiro você compreende o idioma, depois você fala o idioma, mas para compreender o idioma você tem que escutar conteúdo no nível mais baixo, que você possa entender, para depois você começar a aumentar o nível, ok? E com o tempo você vai começar a entender muito mais, isso é inevitável, ok? Filipe, de que trabalhas em suas biárias? Ok, eu vou responder isso aqui, porque tem muita gente que pensa que o que eu faço aqui na internet não é meu trabalho, é tipo um hobby, mas eu tenho um negócio por trás do que eu faço na internet, ok? Eu dou aulas de português aqui no Instagram, no YouTube, no blog também, nos e-mails que eu mando para vocês, nas mensagens para o WhatsApp também, mas eu tenho o curso completo de português na minha plataforma, para as pessoas que querem aumentar o nível de português muito mais rápido. É claro que o material está mais estruturado, não é somente o vídeo, né? Tem o vídeo, tem a transcrição, tem a legenda, tem um áudio separado do vídeo, tem PDF, tem quiz, tem suporte via WhatsApp, ou seja, tem um montão de coisa. Então, é assim que eu trabalho viajando, ok? Gravando muito conteúdo para vocês aqui, e as pessoas que estão interessadas em melhorar o português começam o curso completo, beleza? Ok, vamos lá, mais perguntas por aqui. clandestino 120, você está escutando sertanejo universitário? Não, agora começou a tocar aqui. Planta e raiz. Mas estava tocando sertanejo universitário aqui. Falar nisso, sertanejo é um ótimo estilo de música para vocês aprenderem expressões. Eu fico impressionado com a quantidade de expressões que você pode aprender escutando sertanejo. Quando eu começo a escutar, eu começo a pensar na... Se eu estivesse analisando essa música em uma aula de português, nossa, caramba, tanta expressão, tantas palavras, tantas coisas para explicar somente no pedacinho da música. Vamos lá. Vamos continuar aqui, mais perguntas. Galera, quem quiser fazer mais perguntas aí... É o quê? Faz tempo que eu escutei que os melhores beijos do mundo são dos brasileiros? Nossa senhora, você escutou isso aonde, hein? Ah, eu não sei, né? Mas eu vou ter que ir para o Brasil aí para saber se é verdade ou não. Eita, essa pergunta foi boa. Ah, é o quê? Ok, Rubem. Filipe, vai viajar pelas cidades da Colômbia como Manizales? Já estive em Manizales duas vezes, ok? Bacana. É tipo como... Eu vejo o Manizales como um meredim em versão miniatura. Mas bacana, eu gostei muito. Então, é um bom estilo de vida. Vamos lá, vamos lá. Quem você acha que vai ganhar o partido da quinta? Será que era o jogo de quinta-feira? E aí tem uma bandeira, não sei quem, contra o Brasil. Eu não sei nem onde é essa bandeira aí. Está parecendo a bandeira do Paraguai, sei lá. Não sei. Eu não sabia nem que ia ter jogo, ok? Eu não acompanho jogo de futebol nem tanto assim. Eu vejo e tal, mas eu não sou tão fanático assim de futebol. Mas eu vejo alguma coisa aí, né? Beleza. Vamos lá. Próxima pergunta aqui, galera. Três minutinhos. Quantos já foi? Ok. Smay perguntou aqui. Você tem planos para aprender outra língua? Eu comecei a aprender francês e italiano. Está na minha lista dos idiomas que eu quero aprender. Mas com uma coisa aqui, outra ali. Então eu ainda não foquei em aprender esses idiomas. Tenho um pouco abandonado aí. Mas eu tenho plano de voltar a aprender, né? Vamos lá. Mais perguntas aqui, galera. Qual o jeito usar? Qual é? Quanto que eu quero usar? O que é? O que é o professor? O que é o professor? Ok. Leila. Eu sou professora do PLA ou PLA em Caracas. Português como língua estrangeira. Quando você pensa em dar um pulo aqui. Nossa, dar um pulo na Venezuela está meio complicado agora, né? Acho que quando a situação melhorar por lá, eu dou uma passadinha pela Venezuela. Mas eu estive na Venezuela em 2012, 2013. Ok? Se vale por tem biton completo em Chile. Completico, assim, como um monte de aguacate. Como um monte de palta. Bueníssimo. Ok. Porque se eu vou cobrar, eu vou cobrar, hein? Vou cobrar esse... Esse completo. Por quantos anos você usou o aparelho? Eu usei aparelho durante quatro anos na minha infância. Tirei, passei vários anos sem usar isso. Coloquei de volta quando eu estava na Colômbia aqui. Quando eu estou na Colômbia. Passei seis meses e agora eu já tirei, ok? Estou usando o que fica atrás aqui. Beleza. Detalhes aqui de Filipe Razuka. Você vai dar aulas na Argentina? Não tenho pensado em dar aula na Argentina, ok? Seria mais fazer encontros de português. Ficar com vocês aí, conversar, tirar dúvidas. Algo assim bem tranquilo, bem relax, ok? Mais perguntas, galera? Manda aí nos comentários. Do lado da caixinha de comentário tem um botãozinho de interrogação. Bem Messias, o que é Tribufu? Tribufu é tipo uma mulher feia, assim. Uma mulher feia. É um Tribufu aí, uma mulher toda desarrumada, assim, que não se veste bem. Toda... É... É um canhão aí. Um canhão de guerra. Louca e maluca, é a mesma coisa? Ela tá louca, ela tá maluca. Não é a mesma coisa. Eu acredito que você pode usar basicamente da mesma forma, ok? Vamos lá. Stalin tá perguntando aqui. Você poderia fazer um vídeo sobre vocabulário utilizado na academia? Hum... Pode ser uma boa, cara, fazer um vídeo sobre isso. Venha ao Uruguai e teneze la salpa. Nazarito aí, tá olhando. Olha. Ok, vamos aqui ver mais últimas perguntas, galera. Esmae... Tá fazendo um montão de perguntas aí, Esmae. Muito participativa. Você gosta de todo tipo, não tudo, ok? Todo com O. Você gosta de todo tipo de música ou só um tipo de música masculina, ok? Em geral. Eu escuto muitos tipos de música dependendo do momento, ok? Tipo, agora eu tô escutando sertanejo. Antes eu tava escutando trilha sonora. Antes eu tava escutando música clássica. Então, dependendo do humor, eu vou lá e mudo, ok? Ok, vamos lá. Outra pergunta. E aí, com quantos anos você começou a aprender espanhol e quanto demorou pra aprender? Eu comecei a aprender espanhol em 2012. 2012, né? Então faz sete aninhos aí que eu comecei a aprender espanhol. Foi o primeiro contato que eu tive com espanhol em Buenos Aires. Eu não aprendi quase nada em Buenos Aires, porque eu tinha uma namorada brasileira e eu conversava muito com ela. Todo dia, tá vendo? Era tipo quatro horas, seis horas conversando com ela. Então, praticamente não falava espanhol. E quando eu escutava os argentinos falando, eu não entendia quase nada. Então, eu tinha vergonha de pedir empanar. Pedir empanar por teléfono. Eu tinha vergonha. Eu pedia pra uma amiga pedir pra mim. E ela ficava rindo da minha cara, porque eu tinha vergonha de pedir. Porque eu falava... E eu tipo, caramba, não tô entendendo o que tá falando. Eu tô todo perdido aqui. Nossa. Mas esse tempo já passou, né? Agora, já pôs olhar um pouquinho mais espanhol. Ok, façam perguntas. Façam perguntas. Aí do lado, ok? Na caixinha de interrogação. Porque aparece aqui. Olha só. Você já escutou e dançou o vallenato? Bom, eu creo que em las borracheras de la vida, eu não trabalho o vallenato. Eu não sei. Não, eu não escuto tanta música latina assim pra dançar. Eu não danço nem tanto. Eu danço quando é o jeito. Quando eu tenho que dançar, eu danço. Ah, ok, vamos dançar aqui e tal, não sei o que. Mas sair pra dançar assim, não. Vamos fazer algo mais extremo. Aí sim eu gosto. Vamos pra montanha. Vamos escalar. Vamos fazer mergulho. Vamos pular de um paraquedas. Vamos, sabe? Tipo, alguma coisa assim. Mais extremo. Ok, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Última aqui, ok? Não, já foi. Ok, dá uma pergunta aqui, ok? Paola, Paola. Quanto dura o curso completo de português? O curso completo de português, se você seguir as instruções, você termina em seis meses, ok? Mas não quer dizer que você deveria deixar de consumir o conteúdo. Porque aprender idioma é algo pra sempre. Você sempre tem que estar revisando o material, fazendo anotações e conversando com as pessoas. É muito importante. Por isso que o material está totalmente desenvolvido, para que vocês possam repetir, né? Tem o vídeo, tem a versão em áudio, tem a transcrição, tem legenda, tem quiz. Ou seja, tem várias opções para que cada vídeo você possa tirar o máximo proveito de cada vídeo, ok? Ok. Vamos lá, vamos lá. Vou, deixa eu ver mais aqui, perguntas. Opa, ok, uma boa pergunta. Na verdade, eu não queria dar aula de português, ok? Eu queria dar aula de inglês, mas apareceram algumas pessoas querendo aula de português aqui na Colômbia e eu comecei a dar aula de português aqui na Colômbia e a coisa foi melhorando, melhorando e as pessoas foram gostando, comecei a gravar vídeos na internet e eu vi que, caramba, se as pessoas estão aprendendo tão fácil assim comigo, eu não posso deixar de fazer isso. Eu quero continuar ajudando mais pessoas. Então, se você identifica que você tem uma habilidade que poucas pessoas têm de passar informação sobre um determinado tema com facilidade, então explore essa habilidade que você tem para beneficiar mais pessoas. Então, foi isso que eu fiz aqui, continuo fazendo, já faz vários anos que eu dou aula de vocabulário, aula de português, eu comecei a ler o comentário aqui sobre fazer vocabulário, eu li o comentário de Natália. Beleza? Então, já faz tempo que eu dou aula de português, gosto muito e não tenho planos de parar de dar aula de português neste momento, ok? Então, a ideia é continuar dando aula de português. Merece? Felipe, você conhece a palavra merece para responder obrigado e obrigada? Hum, eu nunca escutei isso, Alberto. Ah, cara, merece. Não, deve ser coisa nova do Brasil, né? Deve ser coisa nova do Brasil. Juan Miguel que está perguntando aí, qual é o valor do curso de português? Veja na página felipebraçuca.com, ok? Você vai ver lá na parte de cima as opções sobre o curso completo de português. Ou no meu perfil no Instagram, você vai ver que tem um link e nesse link você vai ver matrículas, curso completo de português, ok? Para você ver de que se trata o material. Ok, galera, última pergunta aqui para a gente terminar, ok? Vamos ver se amanhã eu faço outro live com vocês aqui, porque tem muita pergunta que eu não respondi aqui. Ok, quando vai voltar para o Peru? Ah, não sei, eu não tenho planos para ir para o Peru neste momento. Não tenho planos, mas é uma possibilidade. É uma possibilidade, gostei muito. Ok. Nome, boa pergunta, José. Estamos chegando aqui nos assuntos assim pessoais. Nome do livro que fez a maior influência na vida? Eu acho, quando eu comecei a aprender inglês, eu comecei a ler muito conteúdo diferente de desenvolvimento pessoal, que eu tinha muito preconceito com isso, eu não gostava desse tipo de leitura. Mas depois eu comecei a ler, eu comecei a me beneficiar muito e a beneficiar outras pessoas com o fato de eu estar me ajudando. Eu poderia ajudar mais pessoas. Então, o primeiro livro que eu li em inglês me impactou muito, que é um livro de Tony Robbins, muito antigo. Tony Robbins era um moleque, tipo adolescente, jovem, acho que tinha uns 22 anos, eu acho. Esse livro que se chama Notes from a Friend, Notes from a Friend. Esse livro é pequeno, é curtinho, curtinho, mas era em inglês e foi minha primeira leitura em inglês. Então, isso me impactou muito, assim, me deixou muito, não sei, como motivado para começar outras leituras. Então, quando você começa a ler algo que realmente faz a diferença na sua vida, nessas leituras, as pessoas recomendam outras coisas. E você começa a descobrir outros autores, outras, não sei, pessoas que estão envolvidas em fazer algo que você admira. Então, é nada mais consumir esse tipo de conteúdo, faz toda a diferença, ok? Ah, ok, olha só, Juan, merece é uma expressão usada no Brasil, falam ninguém merece. Ok, ninguém merece, ok, mas responder obrigado como merece, eu nunca ouvi, ok? Mas, tipo, ninguém merece, sim, é comum. Acontece alguma coisa ruim e as pessoas falam, cara, mas ninguém merece essas coisas. Ah, ninguém merece, ou seja, ninguém no mundo merece passar por essa situação. Ok, vamos lá. Boa pergunta aí, José. Então, fica aí o livro. Nesse momento, estou lendo uns livros também aí, bacana. Graças. Felipe, lá outra vez escutei a palavra guria, que significa graças. Salud, eu espero. Guria é, tipo, pode ser guria de menina, ou pode ser guria de uma pessoa imadura, ok? Uma moleca, isso é uma guria aí, uma moleca. Ou pode ser também de uma menina, ok? Beleza? Ok, eu continuo falando aqui. Outra, outra, outra. Olha só, vou fazer... Nico, vou fazer uma viagem para Recife. Qual é a dica, meu irmão? Meu irmão, meu irmão, meu irmão. Qual é a dica, meu irmão? Cara, minha dica para viajar para qualquer parte do Brasil é você aprender as expressões, ok? Aprenda muito vocabulário, que é diferente do espanhol. Eu sempre falo para vocês que o mais importante é aprender vocabulário, vocabulário e vocabulário. Por isso, sempre nos vídeos que eu tenho na internet, eu foco em vocabulário, ok? Isso faz a total diferença. Você sabe o nível de uma pessoa pela quantidade de vocabulário que ela utiliza. Olha só, Patito, uma amiga que mora no Sul usa muito guria. Ok. Beleza, beleza. Galera, é isso aí. Terminando aqui o live com vocês. Obrigadão pela participação de todos. Muita gente se conectou aí. Eu fico feliz em saber que vocês estão super motivados e motivados para aprender português. Já sabem que podem contar comigo. Eu estou aqui publicando várias e várias vezes na internet. Tanto no YouTube, como no Facebook, como no Instagram, como nos e-mails, como no WhatsApp. Ou seja, curso completo, mini curso. Ou seja, não tem como escapar do português, ok? Literalmente, se você falar para mim, hoje em dia, que não está aprendendo português porque não encontra material. Nossa, é uma desculpa sem noção. Porque está tudo na internet. O que falta é o quê? É o quê? Disciplina, motivação e autoconfiança que eu sempre falo para vocês. Beleza? Então, galera, grande abraço para vocês. Obrigadão outra vez aí por se conectar. e estaremos em contato no próximo live. Talvez amanhã ou depois de amanhã eu faça outro live com vocês, ok? Fiquem atentos e atentas. Valeu. Abração. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus